Vamos falar do seu filho? Que eu acho que foi outro grande momento que a mídia se surpreendeu. Talvez por vir de um esportista de uma modalidade que talvez seja muito masculina. Muito, muito machista. Muito machista, né? Aquela é a representatividade do homem, né? O boxe é a representatividade do masculino. Tô errado? Com certeza. Eu vivi num mundo muito machista. Porque lá na minha casa, meu pai, só pra você ter ideia, meu pai é tão machista que ele tem 16 filhos com 3 mulheres. Meu pai, quando a gente tava com a namoradinha, no outro dia eu chegava com outra ou falava de outra ou mostrava outra pra ele. Ele achava que aquilo dali era ser homem. Trocar de mulher com meu pai era ser homem. Era virilidade. É. Ser corno era motivo de brincadeira. O pior... Ser gay era motivo de botar pra fora e dar porrada porque... Ter um filho gay. Que era um filho gay. Uhum. Na nossa família, na família de meu pai, não teve nenhum gay. E se tivesse, não aparecia porque naquela época era... Era assim... Era o vexame da família. E eu cresci vendo isso. Sim. Só que eu não me estacionei a isso. Eu segui o fluxo. Quando meu filho, com 16 anos, os primos dele, os irmãos dele falaram Eu falei, pai, o senhor nunca viu algo diferente em Juan? Eu falei, não. Tipo, a forma que ele anda, que ele fala. Eu disse, não, até porque meu filho é homem. Nunca vi nada diferente nele andar ou falar ou ele entortar o braço. Nunca vi nada disso. Eu acho que é normal. Não, mas conversa com ele. Aí, eu falei, Juan... Com quantos anos isso? Ele tinha 16. Hoje ele está com 23. Eu falei, Juan, deixa eu te fazer um... Tirar um. 21, aliás. Sou primo, esse irmão, falando que você é gay, aquela coisa toda. Me diga aí, o que é que você é? Ele disse, meu pai, eu não sei. Eu sinto atração por menina e por menino. Eu falei, então se descubra. Veja o que é que você é. Veja o que é que você quer ser. Porque a gente, sem sabedoria, a gente pergunta lá o que é que você quer ser. Tá, mas olha só. Que, na verdade, não é uma opção, como eles falam, é uma orientação, né? Eu pergunto logo pra eles, assim, veja o que é que você quer ser. Então, como se ele, se ele, como se a pessoa que tem esse gênero, como se ele tivesse essa opção. Que, na verdade, não é uma opção. Mas, vamos lá. Sinceramente, quando você ouviu essa resposta, que muitos pais, às vezes, perguntam sem querer ouvir a verdade. O mais engraçado de todo esse ele falar, aí tá. Ele falou pra mim que sentia atração por menina e por menino, só que ele não sabia. Aí, depois de uns 15 dias, ele vem com um menino e me apresenta como namorado. Meu pai, esse aqui é meu namorado. Eu falei, beleza, tá feliz? Tô feliz. Na mesma idade que ele, ele tinha 16, outro tinha 17, aquela coisa toda. Eu falei, tá, beleza. Aí, eu chamei ele pra conversar. Só vocês dois? Só nós dois. Eu falei assim, ó, eu vou te contar duas coisas. Uma como um pai e outra como um homem. Primeiro, como um pai. Você sabe que todo mundo conhece seu pai como lutador, aquela coisa toda. Muita gente não aceita. Ainda tem uma discriminação muito grande. Ainda tem muita coisa. Você pode ser espancado na rua. Você vai sofrer. Tudo você vai sofrer. Só porque você escolheu ser gay. Que foi aquela linguagem que eu tive com ele naquele momento. Quis falar ao mundo. Quis isso, né? Agora, eu quero te falar como um homem. Entre vocês dois. Entre quatro paredes. Bote pra fuder com eles, senão você vai ser corno. Você falou isso? Então, pronto. Falei pra ele isso. Então, sigo o Flux. E ele, pronto. Aí depois eu fiz uma entrevista muito boa com o Cabrini. Na Conexão, no Conexão Repór. Falando sobre a sexualidade dele, aquela coisa toda. E eu falei, meu filho. O C é seu. Você dá quem você quiser pra você. Que você tá feliz, cara. Mas você percebe que assim, se... Se ele tivesse sido criado em um ambiente hostil. Com o seu. Com o que você foi criado. Talvez ele não tivesse a coragem. Sim. De falar pra você. E me virei uma mentira eterna. Você concorda com isso? Ia viver pelo fato de ser lutador de boxe. Sim. Entendeu? O que é que ele ia pensar? Ele falou pra mim, meu pai. Eu achei que isso ia me arrebentar todo. O senhor me surpreendeu. Eu disse, não. Não foi eu que te surpreendi. Você que me surpreendeu. Porque é o seguinte. Eu quero ver a felicidade de vocês. E quando ele me surpreendeu, foi quando ele passou em três faculdades de medicina. Entendeu? Isso é o médico. Ele me surpreendeu mais ainda que quando eu vi o preço da mensalidade. É muito caro. Muito caro o medicina, né? Muito caro. Em faculdade particular. Muito caro. E a gente vai lá com vontade e fala assim... E essa foto que você fez com... Era esse o namorado? Foi anteontem. Foi anteontem. Porque a gente fez uma coletiva lá em casa. E ele foi lá com o namorado dele. E o namorado dele ainda me apresentei. Eu não bebo álcool. E o namorado dele me dá um presente e uma champanhe ainda. É só pra decoração. Só pra decoração. Aí trouxe uma minha champanhe pra mim. E aí ele veio. Posso tirar uma foto com o senhor? Eu falei, posso. Mas eu quero tirar uma foto diferente. Aí eu fui lá e dei aquele beijo nele. Que legal. Que viralizou. Viralizou. Foi.